O objetivo principal do estudo foi investigar se mulheres que cumprem as mínimas recomendações de prática de atividade física por semana são menos sedentárias ao longo do dia, quando comparado às mulheres com baixa ou nenhuma atividade física. Resumindo esse objetivo aqui, os autores queriam saber se o fato de eu praticar exercícios físicos faz com que o meu comportamento seja mais ativo do que pessoas que não fazem exercício. Essa é a moral do estudo. Vamos seguindo, olha só. Participaram do estudo 91 mulheres de diversas idades. Então aqui foram mulheres à mostra do estudo, uma amostra bem importante. A faixa de idade dessas mulheres era entre 40 e 75 anos de idade. Então perceba que tem uma margem bem distante do mínimo até o máximo. Aqui eu tenho mulheres adultas, aqui tem mulheres idosas. Então isso já é uma coisa a ser observada. Elas foram monitoradas durante sete dias, durante um período de uma semana, de segunda a domingo, com o auxílio de um acelerômetro. O acelerômetro é um dispositivo que identifica todos os tipos de movimento que o ser humano faz. É um dispositivo bem interessante. Tem um alto custo, mas ele consegue ver movimentos laterais, movimentos para frente, movimentos para trás. Então ele consegue calcular a quantidade de movimento e também pontos específicos do seu dia. Quanto tempo você fica sentado, quanto tempo você fica em pé. Ele estratifica os movimentos. Ele estratifica os comportamentos, melhor dizendo. É um aparelho bem interessante. Para esse tipo de estudo, é o dispositivo recomendado. É um dos mais recomendados porque ele consegue fazer esse tipo de análise. Então veja, a avaliação foi muito bem conduzida, pelo menos nesse sentido. Claro que teve uma série de recomendações para que essas mulheres usassem o acelerômetro com cuidado, retirassem na hora de tomar banho, colocassem o acelerômetro assim que acordassem. Então foi feito todo um treinamento, todo um treino para que essas mulheres soubessem utilizar esse dispositivo. Foram avaliados por meio do acelerômetro, tempo sentado, tempo em pé, tempo caminhando e também tempo de exercício físico. Foi feita a análise das 24 horas dessas mulheres. E foram feitas essas divisões, tempo sentado, tempo em pé, tempo caminhando e tempo de exercício físico. Muito bem, depois que essas mulheres cumpriram sete dias, os acelerômetros foram recolhidos. O grupo de pesquisadores, então, fez a estratificação em três grupos que eu vou mostrar para você nessa tela agora. Agora, observa o seguinte, temos um gráfico, aqui, o total de exercício durante a semana em minutos. Como que os autores fizeram a divisão? Olha só, vou colocar aqui para você, eles colocaram nessa nomenclatura, none, low levels, ou seja, nenhum ou pouca atividade física, aquelas mulheres que cumpriram menos que 60 minutos. Então, as mulheres que fizeram até 60 minutos foram colocadas no grupo none, low levels, ou seja, o grupo pouco ou nenhuma atividade física. Daquelas 91 mulheres, 32 mulheres fizeram menos do que 60 minutos durante os sete dias analisados pelo acelerômetro, fechou? Agora, o grupo intermediário, o intermediate, foi aquele grupo onde as mulheres fizeram entre 60 até 149 minutos. E por que 149 minutos? Porque esse estudo utilizou o ponto de corte de 150 minutos de atividade física por semana, que era o mínimo recomendado naquela época. Hoje, já se tem uma mudança para 300 minutos, o dobro. Uma consideração, uma recomendação mais recente. Esse grupo de mulheres que fez 60 a 149 minutos na semana durante os sete dias, 25 daquelas 91 mulheres. E o grupo que foi considerado o meeting exceeding, ou seja, aquele grupo que cumpriu pelo menos 150 minutos, ou que fez mais do que isso, 34 mulheres conseguiram cumprir pelo menos 150 minutos. Mas teve pessoas que fez mais do que isso. Observando o gráfico, a gente consegue já de cara ver que existe aqui uma análise estatística mostrando significância. Vamos observar isso aqui com calminha. Olha só, aqui eu tenho o grupo pouco ou nenhuma atividade física. Aquelas mulheres que não fizeram praticamente nada. Até 60 minutos é muito pouco. Essas 32 mulheres estão aqui representadas nesse gráfico. O grupo intermediário, aquele grupo que fez entre 60 minutos e 149 minutos, 25 mulheres, está aqui. Esse asterisco mostra que esse grupo praticou mais atividades da vida diária, se movimentou mais comparado ao grupo NAN. Isso é importante para análise estatística depois dos outros momentos durante o dia. E esse grupo aqui na barra vertical preta, que são as mulheres que conseguiram cumprir 150 minutos, 34 por sua vez, repare que asterisco é diferente do grupo que não fez nada e é diferente do grupo intermediário. Então, eles são diferentes. Os três grupos são diferentes quanto aos níveis de atividade física. Isso já é interessante para ver depois, uma outra análise, se realmente o grupo que fez mais atividade física, principalmente esse aqui, onde está o meu laser, na barra vertical preta, realmente teve um comportamento mais ativo. Uma das hipóteses dos autores era a seguinte. Será que fazer exercício físico estimula a pessoa a ser mais ativa fisicamente? estimula a pessoa a ter um comportamento mais ativo durante as outras horas que eu fico longe do exercício físico? Essa era uma hipótese dos autores. E para deixar a análise mais quantitativa, os autores também, é claro, fizeram a quantificação dos minutos, utilizando média e desvio padrão. Eu vou colocar aqui para você, na tela, somente a média. A média de minutos de cada grupo em relação à atividade física. Mas tem um desvio padrão e alguns grupos têm um desvio padrão bem elevado. Por exemplo, o grupo non-low levels, ou seja, o grupo que fez pouco ou nenhuma atividade física, na média, ficaram 20 minutos em atividades físicas. 20 minutos somente, muito pouco. O grupo intermediário, 106 minutos na média. 106 minutos dá 1 hora e 46 minutos na média isso, beleza? Tem um desvio padrão. Nesse grupo teve algumas pessoas que chegaram a 149, lembra disso? E teve pessoas que chegaram no mínimo de 60, porque o mínimo era 60 e o máximo era 149. Então, teve pessoas, teve mulheres, nesse caso, que tem 60 e que fez 149, beleza? Mas a média ficou 106 minutos ao longo de 7 dias. E o grupo Meeting Exciting, 293 minutos na média. É um valor bem alto. Repare que, por mais que a recomendação era de 150 minutos na época que o artigo foi publicado, essas mulheres já quase alcançaram, na média, podemos dizer que praticamente sim, as recomendações atuais de quase 300 minutos de atividade física ao longo dos 7 dias. Muito bom, excelente! Cumpriram 300 minutos quase, praticamente, ao longo de 7 dias. Só porque é o seguinte, qual foi o barato do estudo? Qual foi a elegância do estudo que, na minha opinião, achei sensacional e eu quis compartilhar com você essas informações? Vamos lá! Olha só! Gráfico de barras. Fica tranquilo que eu vou te explicar na boa isso aqui. Olha só! Temos, na vertical, aqui no eixo Y, a quantidade diária em horas em que as pessoas, em que as mulheres, nessa amostra, ficavam sentadas, sitting, ficavam em pé, standing, em pé, stepping, que é caminhando. E aqui, o exercício físico. Atividades voltadas para a programação, realmente, exercício físico. Repito, sentado, em pé e caminhando, andando. Em cada uma das análises, eu tenho os três grupos. Repare o seguinte, none, low, que é aquele grupo que fez pouca ou nenhuma atividade física. Nessa barra aqui, mais para o cinza claro. Aqui, o grupo intermediário, mais nesse cinza aqui no tom mediano. E também, o grupo meeting, aquele que cumpriu 150 minutos ou mais de atividade física na barra vertical preta. Então, eu recordo para você, eu te relembro. O grupo que fez pouca ou nenhuma atividade, são aquelas mulheres que fizeram até 60 minutos. Fechou? Intermediário, de 60 a 149. Fechou? E o grupo que cumpriu, 150 ou mais. Na tela anterior, mostrei para você a média dos grupos. Agora, olha só que interessante. O que significa esse NS? Esse NS, por uma coincidência, até mesmo na tradução do inglês para o português, significa não significativo. Independentemente, se o grupo fez pouca ou moderada ou cumpriu as metas de atividade física, não teve diferença no tempo sentado, não teve diferença no tempo em pé e não teve diferença no tempo caminhando. Isso significa dizer que o comportamento foi o mesmo. Foi o mesmo. Aonde que foram diferentes? No exercício. É claro, porque o grupo que precisava cumprir 150 ou mais, obviamente, ao fazer análise estatística, esse grupo, então, se mostrou diferente estatisticamente quando comparado aos outros dois grupos. Isso é óbvio. Mas nos outros pontos do dia, não teve nenhuma diferença. O fato de se praticar exercícios físicos, de se cumprir as metas de recomendações de atividades físicas, Nesse estudo, nessas 91 mulheres, não teve diferença ao longo de sete dias. O exercício físico não promoveu nenhuma diferença no comportamento dessas mulheres. E olha só que interessante. Em relação à média de tempo sentado, foram 9,1 horas. De tempo sentado, de tempo em pé, 3,9 horas. E de tempo caminhando, tempo andando, 1,9 horas. Ou seja, é muito pouco tempo caminhando, fazendo as atividades, andando, por exemplo. Isso é muito ruim. O exercício físico, então, nesse caso, não promoveu nenhum adicional no que se refere ao comportamento. E qual foi a hipótese dos autores? Só para relembrar você, que o grupo que cumpriu os níveis mínimos de exercício de atividade, esse grupo esperava-se que passaria menos tempo sentado, mas não foi isso que aconteceu. Independentemente se cumpriram ou não os níveis de atividade, não se teve diferença estatística quando comparado aqui ao tempo sentado, em pé e caminhando, somente no exercício físico. É aquele famoso caso que a pessoa fica uma hora fazendo exercício físico, vai para o trabalho, fica mais 6, 8 horas sentado, volta para casa, faz o mínimo de atividade durante as suas atividades domésticas, e depois vai dormir. Acorda no outro dia, vai para a academia de novo, passa mais uma hora. Ou seja, essa pessoa, ela pensa que o exercício físico compensa todas as outras necessidades ao longo do dia. Não compensa. Não compensa. Você precisa ter comportamento ativo. Inclusive, tem alguns estudos, são poucos, mas tem alguns estudos que mostram que, se você tivesse duas opções, opção A, ser ativo fisicamente durante o seu dia e não praticar exercícios físicos. Opção B, ser inativo fisicamente, mas praticar exercícios físicos na academia, no clube, no personal, enfim. Qual opção é mais atrativa em termos de saúde? A opção A, ser ativo fisicamente ao longo do dia e não praticar exercícios. Agora, se nós pudéssemos juntar os dois, seria sensacional. A pessoa ser ativa durante o seu dia e praticar exercícios físicos. É claro que algumas coisas nós precisamos fazer sentados, como, por exemplo, digitar um trabalho no computador. Mas o problema não é esse. O problema não é eliminar as atividades. O problema é o tempo. É o tempo que você fica fazendo as atividades, que são além da necessidade que se tem para aquela atividade. Aí vem a importância de você ter o comportamento ativo e você ter também a prática de exercícios físicos. Então, esse artigo foi muito elegante e foi sensacional do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de ideia metodológica para poder comparar esses grupos. E, para essa amostra, nesse estudo, não se teve diferença em sete dias. É claro que o estudo tem limitações, como, por exemplo, o tamanho da amostra, a própria faixa de idade das mulheres, de 40 a 75 anos, o tempo de intervenção, enfim. Claro que se tem aí algumas limitações, mas isso não tira toda a importância do artigo científico. Muito legal, hein?